Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo E manos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a localização nova aqui do novo carro abandonado, tá? É um RX-7 aí, é um Mazda RX-7, tá bem facinho, tô um pouquinho longe, não tô tão longe assim, tô bem pertinho já do local Mas o vídeo eu fiz aqui rápido, só pra mostrar pra vocês aí a localização dele E avisar vocês aí galera, que toda semana aí tem carro abandonado E toda vez que sai um carro abandonado aqui, eu tenho que trazer o mais rápido possível pra vocês aqui a localização dele, beleza? Vocês podem ver aí ó, Mazda RX-7 aqui ó, como abandonado, mais uma vez Tá? E ele fica de frente com a garagem aqui ó, no canto esquerdo aqui do mapa, praticamente no meio Se você não tiver essa garagem galera, você pode ajudar a fazer viagem rápida nesse posto aqui Ou na loja de Speedcross, se você tiver a loja de Speedcross, beleza? Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui mais perto É, o mais perto que teria no caso seria esse posto aqui Mas creio que todos aqui já tem né, todos aí que jogam aí já tem essa garagemzinha aqui Então é só fazer viagem rápida na garagem que vocês alcançam aí mais rápido O tempo dele disponível aqui ó, é de 161 horas e 17 minutos Acabando esse tempo, ele some, já era, beleza? Então aproveita aí, corre lá e vai pegar o Mazda RX-7 E aí mais tarde pra vocês aí eu trago a fuga aí A fuga do Mazda aí com as polícias, beleza? Então é isso aí então galera, o vídeo acabou por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se não for inscrito, deixem seu like E eu vou nessa, um abraço, valeu e fui!